Olá pessoal, eu vou dar sete dicas para vocês se protegerem contra esse governo. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior, não ter todos os ovos no mesmo cesto. Brasil, com algumas características, segunda cidadania, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal, investir no exterior e por aí vai. Bom, hoje eu vou dar sete dicas para vocês. Sete dicas apenas, eu tenho muito mais estratégias para te oferecer em cima da teoria das bandeiras, para você se brindar contra esse governo nefasto, primata, mas eu vou dar apenas sete dicas aqui. São sete dicas básicas para vocês entenderem, só que antes eu quero só mostrar aqui rapidinho para vocês que a gente lançou a nossa comunidade Plano B. Seja membro VIP e aprenda a blindar o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Uma comunidade VIP onde você aprenderá estratégias migratórias e tributárias, mais ou menos o que a gente fala aqui, 100% legais, para reduzir até mesmo, eliminar seus impostos, blindar seu patrimônio e diversificar a sua vida internacionalmente para uma completa proteção contra o Estado brasileiro. É mais ou menos tudo o que a gente vai falar nesse vídeo, só que muito mais a fundo e como você fazer essas sete dicas. A gente vem falando muito aí com o pessoal e o pessoal está pedindo que vídeos mais profundos, mais exclusivos, que a gente estude mais a fundo a teoria das bandeiras e como ter um Plano B e é isso que a gente está fazendo aqui. São vídeos que não vão estar no YouTube, tá certo? Nem em nenhuma rede social nossa. Deem uma olhada aqui no link abaixo, vai estar aqui para vocês e no primeiro comentário também. Algumas aulas já vão estar disponíveis e a gente vai ter vídeos semanais. Sugiro que vocês deem uma olhada. O preço está bem barato, a gente está fazendo o início, tá? Preço de lançamento, depois a gente vai aumentar. Nós temos uma mensalidade de R$57,00 sem compromisso, certo? Com renovação automática, então se você quiser assina R$57,00 e cancela. Se você não quiser cancelar, vai renovando. Ou uma anuidade de R$477,00 dividido em 12 vezes de R$39,00. R$89,00 é um plano que nem em celular, né? Que fica aí anual, né? Então você escolhe ali o plano que você quer fazer. Se você não quer sem compromisso nenhum, tranquilo, né? E nós temos aqui sete dias de garantia para você testar ali as primeiras aulas. Então nós temos várias aulas com vários bônus aqui, 30% de desconto na minha consulta, e-book completo da Teoreiras Bandeiras, gravação inteira do primeiro congresso online, Brasileiras e Fronteiras, duas aulas do curso de imóveis e acesso aos detalhes dos nossos planos. Acesso aos detalhes dos valores dos nossos planos de residência, abertura de empresas, etc. Se você faz parte da comunidade e desconto nos cursos que a gente vai lançar, certo? Então vamos falar rapidinho aí, antes que as pessoas comecem a colocar no YouTube ali, ah, você demorou para começar, mas isso aqui tem a ver, pessoal. São, vou te dar as dicas, mas dentro da comunidade você tem as estratégias para aplicar todas as dicas, né? Então vamos lá, separei aqui direitinho, tudo o que está acontecendo no Brasil você sabe, né? Aumento de impostos, desvalorização da moeda, é um novo socialismo, né? O Lula vai pegar o Banco Central no início do ano que vem e vai ter ele por quatro anos, certo? Não interessa quem ganhar a próxima eleição. E aí vão baixar os juros, os juros vão se descolar do exterior e o dólar vai para seis, para sete, a gente não sabe para quanto. E o seu poder de compra, que você já acha que o Uruguai está caro, que os Estados Unidos está muito caro, que ir para a Europa está muito caro, vai cada vez ficar mais caro para você sair. Então eu sugiro vocês a aplicar algumas proteções. Vocês já estão achando que a escola do seu filho já está absurdo, de ouquismo, vocês estão achando que várias coisas no Brasil estão completamente impossíveis de aguentar. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Primeira coisa, primeira dica. Eu sei que é difícil, mas é possível para todo mundo, certo? Tornar-se geograficamente livre. Você tem que ser livre geograficamente. E implementar o seu negócio online. Ou se você tiver uma renda, uma renda em dólar, para que você seja geograficamente livre. E, na minha opinião, que você viva de aluguel. Não é que você não possa ter imóveis alugados, você pode. Mas que você viva de aluguel. E melhor se for um apartamento imobiliado. Por quê? Porque você não vai ter raízes. Na minha opinião, se você puder não ter raiz nenhuma, você vai mudar de um país para o outro quando precisar, entregando a chave do aluguel para o dono do imóvel e, simplesmente, sei lá, vende o seu carro, ou pega o seu carro e vai para outro país e você é livre. Você é livre. Se você tem uma renda em dólar por um investimento, por um imóvel alugado ou pelo seu negócio online, você já cria a primeira camada de liberdade contra esse governo. Porque se esse governo afundar o Brasil, você já tem a liberdade de estar em qualquer lugar do mundo. Se amanhã você quiser estar no Alasca, você vai estar no Alasca. Se você quiser estar no Shuaia, você está no Shuaia. Se você quiser estar em Montevideo, você vai estar em Montevideo. Você vai se proteger até de uma guerra. Se tiver uma guerra, não nuclear, mas eu digo uma guerra, que seja mundial o começo, uma guerra mundial, você vai ter protegido em algum lugar que você queira. Você é geograficamente livre. Aí você vai dizer, mas o meu trabalho não permite isso. Olha, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim e para minha esposa. mas você, eu tenho certeza que você tem condição de ensinar algo para alguém. Então já é uma primeira dica. Você consegue, por exemplo, colocar tudo que você aprendeu na sua vida dentro de um curso e vender pela Hotmart, por exemplo. Que nem essa comunidade VIP, que nem os cursos que a gente faz. Isso é uma coisa. Ou você consegue, se você está começando a sua vida, por exemplo, responder e-mails para uma empresa, traduzir documentos para uma empresa. Existem várias profissões, desenvolvedor de software, existem várias profissões que você pode começar a trabalhar sem ter raízes. E se você não tem raízes, evite ter raízes. Evite. Esteja junto com a sua esposa ou sua esposa, com a mesma mentalidade de poder estar sempre livre, geograficamente livre. Certo? Não se apegue às coisas, não crie raízes. Assim você vai se proteger. Dois. Tente dolarizar o máximo do dinheiro que você tem. O máximo. E eu digo em dólar, eu não digo... Ah, mas aí vamos dizer, bota tudo em Bitcoin. Não faça isso. Não faça isso. E se você fizer, tudo bem, mas coloque comprovado, que você... Mostre a comprovação do lastro que você comprou essas Bitcoin. Ou qualquer cripto. Entendeu? Por uma corretora mostrando... Não tem problema se você comprou por mil e depois está um milhão. Não tem problema. Tá? Porque você pode comprar por mil e está um milhão, você dá saída fiscal e depois vende. Não tem problema. Mas essa comprovação de lastro que você comprou e... Está lá fora, está em uma cold wallet. Depois você vai precisar mostrar quando você quiser sacar isso. Certo? Em qualquer lugar do mundo. Mas... Coloque... Aí você vai dizer, mas eu não sei como botar o dinheiro em dólar. Aqui no link embaixo, no nosso link, já tem um link da Wise. A Wise é uma conta... É uma fintech que liga você com bancos. E ela fica no meio. Por exemplo, se você tentasse abrir uma conta num banco nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Europa, você não conseguiria. A Wise, ela vai lá e abre essa conta pra você e ela vem pra você e deixa você abrir a conta com ela. Então, ela é um intermediário. Ah, mas isso é seguro? Olha, eles são gigantes. Entendeu? Não é pra botar todo o dinheiro aí, mas você pode começar por isso. Porque já é uma proteção contra a desvalorização da moeda que vai acontecer no ano que vem. Esse ano e o ano que vem. E nos próximos quatro anos. Entendeu? Ah, eu quero alguma coisa mais arrojada. Olha, eu tenho conta Avenue. Cara, não faria Avenue. Não faria Nômade porque elas são ligadas no Brasil. Qualquer coisa que aconteça no Brasil, todas essas contas são ligadas com os seus documentos brasileiros. Se você quer investir numa corretora internacional, você pode ir direto na Interactive Brokers, que é a plataforma que a Avenue e a XP usam. Até a última vez que eu conferi era isso. Então, por que você está usando a XP e a Interactive Brokers pelos seus documentos brasileiros? Se você pode ir na Interactive Brokers com o seu passaporte e usar da mesma forma? E se você sai do Brasil, você continua em Interactive Brokers. Se você sai do Brasil, você não usa Avenue. Eu não posso usar Avenue. Eu não posso usar a Nômade. Entendeu? Então, eu faria isso. Certo? Ah, eu quero também uma conta num banco que seja em dólar. Você consegue abrir uma conta num banco em dólar, no Uruguai. Você consegue abrir uma conta hoje. Eu estou falando hoje, tá? Aqui no Panamá. Se eu não me engano, na Suíça ainda dá para abrir. E nos Estados Unidos, infelizmente, está muito difícil se você não tem documentos lá. Mas aí você vai ficar meio ligado com o Brasil, porque você pode abrir pelo Banco do Brasil, América, lá em Miami. Então, você vai no seu gerente. Eu evitaria isso, porque você tem outras opções. Mas você vai pelo seu gerente no Brasil e pede para abrir lá. E você coloca seu dinheiro lá, pelo menos, para reduzir a exposição ao real. O BTG e o Safra também têm, se eu não me engano. Não sei se o Itaú e o Bradesco têm, mas esses daí têm. O que acontece se o governo pressionar esses bancos para você tirar o dinheiro dos brasileiros de lá? Você não pensa que é só banco brasileiro, porque o Citibank fechou todas as contas de brasileiros lá. O que acontece? O banco, lá na jurisdição americana, ele não vai confiscar o seu dinheiro. Ele vai dizer assim para você, você tem 30 dias para tirar o seu dinheiro e colocar em outro banco. Aí você vai ver se você vai colocar no Paramás, se você vai botar no Uruguai. O interessante é que você vai poder movimentar esse dinheiro em qualquer lugar do mundo, para qualquer conta, você já vai estar fora do Brasil. E alguns países ainda têm uma certa privacidade. De qualquer forma, nessa camada de proteção, nessa 2 aqui, você ainda tem que declarar tudo para o Brasil, porque você mora no Brasil. 3. Tirar uma 2ª, 3ª, 4ª, 5ª residência por domicílio ou cidadania. Ou pelo menos uma plano B. Por quê? Aí já começa a te abrir outros caminhos, outras opções. Olha só, eu tenho o Green Car com, não posso ficar mostrando o número também, porque é complicado. Aqui está a minha Driver License e aqui está o Green Car, certo? Quando você tem o Green Car, você tem uma opção de viver nos Estados Unidos. Aí vão dizer, ah, não, mas você está fora dos Estados Unidos, então você vai perder... Não, existe um processo de re-entry permit que você pede para os Estados Unidos, para você viver fora dos Estados Unidos, tá? E aí, só que você tem que pagar impostos lá. Então você pode voltar a hora que você quiser, tá? Então antes de os bobalhão aí ficar comentando e não saiba o que estão comentando, primeiro falem com especialistas, tá? Pode até aqui no canal você vai ver que tem um vídeo com o Daniel Toledo, que é advogado lá, que tem um baita de um canal. Vem aqui e você vai ver que a gente fala sobre o re-entry permit. Mas enfim, se você tem o Green Car e você tem um endereço, lá você consegue abrir uma conta no banco, certo? Mas tem que ter o Green Car, endereço e também um comprovante de residência na hora de abrir, certo? Aqui no Panamá é a mesma coisa, é difícil. Mas aqui a gente consegue abrir contas bancárias para estrangeiros e empresas também. Mas se você tem uma residência, tudo melhora, tudo se abre, entendeu? Aqui para você. Então você tem um pé no país e você pode morar no país quanto tempo você quiser. Você pode ter um plano B, que é uma opção, não uma obrigação para viver. O que eu acho engraçado é que eu falo isso há muito tempo e para vocês verem, eu tenho isso tudo para mim. Eu tenho várias residências e estou buscando a cidadania. O que eu vejo hoje, muitos youtubers começaram a falar isso somente agora, porque eles estão vendo o poder do governo somente agora. Vocês podem ver, vai ter um monte de gente aí falando da teoria das bandeiras, que eu falo há anos, eles começaram a falar agora. Vai ter um monte de gente dizendo Sem Fronteiras, que é o meu canal desde 2017, a minha empresa desde 2017, o nome da minha empresa. E agora o pessoal está dizendo Sem Fronteiras. Então vocês estão vendo que o pessoal está assustado agora. Eu fiquei assustado em 2014. Em 2014 eu comecei a me proteger de forma errada e depois eu conheci a teoria dos bandeiras. Porque em 2014 eu mudei para os Estados Unidos e troquei um pelo outro. E hoje eu percebo que não é só você trocar para os Estados Unidos. Você também tem que se proteger. Olha quem trocou para os Estados Unidos e entrou no governo Biden. Você acha que a pessoa tem que estar totalmente exposta ao governo Biden? Também não. Então, muita gente tem um pé aqui no Panamá. E mais fácil ainda é o Mercosul. Por que o Mercosul? Porque é muito fácil tirar uma residência Mercosul. Aqui você tem uma cédula de identidade do Mercosul, Uruguai, por exemplo. Ou do Paraguai. O que significa? Você tem uma opção de viver no Paraguai ou no Uruguai. Se você não quiser, você continua vivendo no Brasil como um plano B. Isso é outra coisa que eu venho falando há muito tempo e ninguém falava. Agora outros começaram a falar. Você pode viver no Brasil tendo isso no bolso como um plano B. É uma forma de proteção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se por acaso tem uma ditadura no Brasil ou uma crise daquelas de saúde no Brasil de novo e as fronteiras se fecham, por exemplo, o Uruguai ou o Paraguai não deixam vocês entrarem porque vocês são turistas. Se você tem essa identidade aqui, qualquer uma dos dois, vocês entram. Eles não podem evitar que você entre no país porque você é um residente no país. Mesmo que seja a residência provisória do Paraguai. Porque você pode, no Uruguai já é permanente e direto. Você só tem que renovar a do Uruguai a cada três anos a cédula. Uma renovação simples. E a do Paraguai você tem que renovar para permanente e depois entrar lá a cada dois anos. É simples, pessoal. É simples. E outra coisa. Mobilidade. Como se fosse um passaporte dentro do Mercosul. Não só nos quatro países, mas sim nos afiliados também. Então, eu vou te dar um exemplo também. Se você conseguiu sair do Brasil, por algum desses problemas, você entrou no Uruguai e o Brasil parou de emitir passaporte, parou, não emite mais e você perdeu o seu passaporte, você consegue viajar do Uruguai para a Argentina, da Argentina para o Chile, do Chile para o Peru, com a carteira de identidade do Uruguai ou do Paraguai. E se você tem duas, melhor. Eu agora estou tirando a do Chile. Quero mais. Entende a importância disso? Agora, mais importante ainda é um passaporte. Que vocês podem, se vocês viverem em um país por um determinado período de tempo, vocês vão alcançar, por naturalização, o passaporte e conseguir no Uruguai, em três anos, se você tiver família, cinco anos, se você for solteiro. No Chile, cinco anos, dois de residência temporária, três de permanente também, você vai pedir, demora mais um ano, dá cinco, seis anos, você tem o melhor passaporte da América Latina, que não precisa de vício para entrar nos Estados Unidos. A gente faz tudo isso para vocês também, certo? Aqui no Panamá demora mais tempo, sete anos. No Paraguai, você não pode porque você é brasileiro, então o pessoal fica dizendo aí que dá, o pessoal está errado. Você teria que renunciar à sua cidadania brasileira ou jurar para o governo do Paraguai que você renunciou. Aí o problema é de vocês, aí tem que ver. Mas dá. E vocês também podem conseguir uma cidadania por descendência. A italiana, a portuguesa, que a gente faz também. Certo? E entre outras. Ou morar dois anos na Espanha, lá como residente na Espanha, e conseguir a cidadania espanhola. Uma cidadania europeia, que quase a chilena é a mesma coisa, praticamente, quase igual, a chilena pode também viver nos Estados Unidos com vício T2. Aí tem vários tratados. A italiana pode fazer a residência aqui direto no Panamá, direto. Pula a provisória de dois anos. Então são tratados que você pode escolher ainda. Então você evita o problema do passaporte brasileiro. Que eles podem tirar a sua liberdade de ir e vir. O governo pode tirar a sua liberdade de ir e vir. Presta atenção. Quatro. Blindar o seu patrimônio no exterior. Isso é essencial. Não que eles não consigam tentar tirar o seu patrimônio através de impostos. Eles ainda conseguem. E eles estão fazendo. Mas você já consegue blindar contra credores, contra eles também de tirar o patrimônio de você. Eles vão taxar e tentar pegar alguma coisa sua no Brasil. Por exemplo, se você colocou todo o seu patrimônio numa empresa S.A. aqui no Panamá. Ou numa fundação de interesse privado aqui no Panamá, que é tipo uma ONG privada. Ou num trust, que é um feed comiço aqui no Panamá, ou trust em qualquer outro lugar. Você blindou, botou todo o seu patrimônio, botou imóveis aqui no Panamá, no Paraguai, nos Estados Unidos, tudo no nome desse trust ou dessa empresa S.A. na fundação de interesse privado. O governo não consegue tirar de você, governo brasileiro. Não consegue. Se você não pagar impostos e não declarar e eles descobrirem, eles vão tirar alguma outra coisa de você no Brasil. Vão tentar tirar um carro de você, a casa que você tem no Brasil, sei lá, alguma coisa sua no Brasil. A casa que você mora não que é empenhorável, mas alguma conta bancária, alguma coisa no Brasil eles vão tirar. Sua. O que você tem aqui não. Certo? Então, eu gosto de uma blindagem, de uma estratégia muito boa, que eu faço até para mim aqui, que envolve empresas S.A. e fundação de interesse privado, que vocês podem aprender comigo lá na comunidade VIP. Para quem chegou nessa parte aqui do vídeo e não viu aqui, nós temos a comunidade VIP com R$57,00 por mês. É R$10,00 por mês, é como se fosse um Netflix. Ou você desce aqui para R$39,00 e R$83,00 se for anual. Então, é bem baratinho. Vê que vocês vão ter todas essas estratégias aqui. Cinco. Invista em bens, em ativos no exterior. Você pode investir na bolsa, que nem eu estava falando desde antes, pela Interactive Brokers, mas eu acho que também o mercado imobiliário é muito interessante. Aí você vai dizer, mas você diz para não comprar imóveis, viver de aluguel. Viver de aluguel para você ter liberdade e não ter raiz. Mas, se você quiser ganhar dinheiro, por exemplo, com apartamentos no Airbnb, que é uma construtora administra para você, você não precisa fazer nada, só ganhar dinheiro em dólar, beleza, a gente consegue isso para você. Eu tenho o Cresce no Brasil e tenho o da Flórida. E trabalhamos Paraguai, Uruguai, estamos começando no Chile. A Argentina está cheia de oportunidades, de apartamentos baratinhos, quase de graça. De apartamentos de 50 mil dólares em Buenos Aires, 60 mil dólares. Nós temos terras no Paraguai por 5 mil dólares, terrenos. Terrenos por 10 mil dólares. Está cheio de brasileiros indo para lá comprando terreno no meio do mato. Mas estão comprando terreno super barato. Terras na Argentina, no sul da Argentina, no sul do Chile. Aí tem apartamentos nos Estados Unidos, Orlando, Miami, aqui na cidade do Panamá, em Assunção, para botar no Airbnb. Então, tudo isso é interessante para quê? Para você fazer renda passiva em moeda forte. O que significa? Se você fica doente um dia, se você não pode trabalhar ou se você quer tranquilidade um dia de ter uma renda em moeda forte e ainda ser geograficamente livre, você tem essa estratégia. Então, isso também é uma dica. Porque daí, se você está protegido mais acima com uma renda externa, claro que você teria que declarar se você vive no Brasil. Mas eles não pegam, eles não pegam. Seis. Dar saída... Agora sim. Aí é outro nível de proteção e de blindagem contra o governo. Que é dar saída definitiva do Brasil. É a saída fiscal, pessoal. É você viver, é vocês viverem menos de 183 dias no Brasil, dar a saída fiscal e parar de declarar o seu imposto de renda pessoa física. Você não vai falar mais nenhum patrimônio que você tem no exterior. O único patrimônio que paga imposto que vai ficar é as suas rendas no Brasil. É uma aposentadoria, um aluguel que você continuou e isso daí vai continuar pagando. Mas tudo que você tem no exterior, nada. Eles não sabem mais nada. É uma proteção acima de tudo. Todo o seu patrimônio blindado, suas rendas, tudo. Tudo acaba. Você não vai ter mais investimentos, pessoa física, financeiros, pessoa física no Brasil. Mas você pode na Bolsa de Nova York investir em ações no Brasil. Certo? Interactive Brokers. Você pode investir na Europa, Ásia, Brasil, diversos. Você pode ainda investir em imóveis no Brasil por uma role de uma empresa no Brasil. Você pode continuar sendo sócio de uma empresa no Brasil, desde que tenha um administrador. Você pode ter uma empresa sozinho, uma limitada, lucro presumido, sozinho no Brasil, desde que tenha um procurador, administrador. A empresa paga. A empresa vai pagar impostos e você vai tirar dividendos. O dividendos hoje em dia não paga. O dia que pagar, vai pagar. Ou você deixa na empresa. A empresa vai pagar, o presumido é uma vez por mês imposto. E a cada três meses. Ele fecha o balanço no final do ano e manda para onde você for residente fiscal. Nos Estados Unidos você vai ter que pagar imposto mundial. Se for aqui no Panamá, você não vai pagar. Paraguai também não. Uruguai também não. Então, aí são estratégias que a gente fala na comunidade. Só que sair da residência fiscal te proporciona muito mais do que só pagamento de imposto. A gente acha que pagamento de imposto é a melhor coisa da vida, né? Mas não é. Daí vem a sétima. A sétima dica. Que é a proteção sua, pessoal, de saúde e da sua família, de educação. Por quê? Porque no Brasil existe o MEC. Existem as coisas que você precisa fazer com relação à saúde obrigatórias que o Brasil manda. Então, ou seja, o governo é dono de você, correto, e dono do seu filho. Se você dá saída definitiva e passa a maior parte do tempo em outro país, o governo não pode obrigar mais a você a ter a saúde que eles mandam no Brasil. A menos que, por exemplo, tenha algum problema de saúde no Brasil e você só possa entrar se você estiver, né? adequadamente, eu não posso falar, adequadamente do jeito que eles querem em saúde para você entrar no Brasil. Você não entra. Se você não quiser, você não entra. Não precisa. Ou você faça o exame, na realidade. Mas eles não podem mais obrigar o seu filho a seguir tudo que o MEC. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês morarem nos Estados Unidos a maior parte do tempo, ou no Chile a maior parte do tempo do ano, você pode deixar o seu filho estudando em casa. Só faz uma prova no final do ano e estuda em casa o que você quiser ensinar para ele. Então ele não fica mais exposto a sua cultura woke. Entende? A questão de saúde também. Você escolhe o país onde você vai ser, vai passar a maior parte do tempo. Obviamente, aquele país vai ter regras com relação ao seu filho ou não. Mas você escolhe. No momento que você dá a saída definitiva do Brasil e você só volta como, entre aspas, turista, eles não têm mais poder em cima de você porque você não é mais um residente. Você continua sendo um cidadão, a não ser que você queira renunciar, você também pode. O único poder que eles têm é em cima do seu passaporte, de entregar para você ou não se eles quiserem. Mas você pode buscar outro. Certo? E aí um bônus para vocês, que é a questão da censura. Da proteção de dados e censura, que vocês podem pegar um VPN e você pode dizer que você está onde você quiser no mundo, através do seu computador, com VPN. Vocês podem ter um link aqui na descrição que vocês podem dar uma olhada no que eu indico. e um provedor de internet offshore, que eu uso na Holanda, o que garante a minha liberdade de expressão de falar o que eu quiser dentro do meu site. Então, o meu domínio.com, vamos lá, brasileirossemfronteiras.com, teoriasbandeiras.com, eu coloco lá na Holanda e lá eu falo o que eu quiser. Posso falar o que eu quiser do STF ou do Lula. Aí o STF tenta tirar, derrubar o meu domínio.com.br, derruba. Isso, infelizmente, porque é registrado no registro.br, mas lá não. Eu posso botar figurinhas lá do careca com chifrinho, não sei o que, e não dá nada. Entendeu? Então, são sete dicas mais bônus para vocês, de como vocês podem se proteger do governo. Porém, pessoal, aqui são dicas. Se vocês quiserem realmente aprender a botar isso aqui em prática, que isso aqui tudo é a teoria das bandeiras, vocês podem vir aqui na comunidade Plano B e participar de um bunker que a gente vai discutir semanalmente, ou várias vezes por semana, ou vários vídeos que eu vou colocando ali dentro, como agir para se proteger, não só do governo brasileiro, mas contra qualquer governo. Porque qual é o direito deles decidir pela nossa vida? Pelos nossos filhos, pela nossa saúde. Eles não têm direito. Pelo dinheiro que a gente tem que pagar do nosso esforço. Isso é roubo, o imposto é roubo. Eles não têm direito de tirar o dinheiro que a gente trabalha. Eles não têm direito. Por que um político diz o que a gente tem que fazer com a nossa saúde, com o nosso dinheiro e com os nossos filhos? Certo, pessoal? Então, se vocês quiserem saber mais, teoriadasbandeiras.com.br barra comunidade plano B, o link está aqui abaixo, na descrição. E também no primeiro comentário fixado. Certo, pessoal? Espero ter ajudado com essas dicas. Sigam o canal. Dê uma curtida, dê uma curtida no vídeo e passem esse vídeo para quem vocês conheçam. Conheçam porque o YouTube, às vezes, ele não entrega. Entrega vídeos importantes. Eu espero estar, mesmo aqui com conteúdo gratuito, porque eu também tenho que ganhar dinheiro para pagar as minhas contas e também proteger a minha família contra o Estado brasileiro e o meu patrimônio. Mas eu aqui espero tentar divulgar o máximo que eu posso com conteúdo gratuito para ajudar o máximo de brasileiros que eu posso. Isso aqui é porque eu quero realmente ajudar. Beleza, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.